MÚSICA 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 A CIDADE NOVA 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 O que é isso? ... ... ... ... ... Então, os seus estudos, os textos, os texos, os texos, não. Se você não se sabe se a gente que tem de gente que é uma coisa assim, se você não tem de gente que não tem de gente que tem de gente que tem de gente. Mas isso é o que acontece. A primeira coisa, como você diz, Uma coisa que acontece com tanta gente na vida. Como dizem que tanta gente tem, a gente tem umalia com muita gente, que a gente tem um conceito ou mais, como a gente tem aqui, a gente tem a link na vida sobre o crescimento. O que é o que é o que é o que é o que é? Então vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Estevez Não há problema, não há problema, não há problema. O que a gente fala sobre eleições de 11 milhões de f diretores é preciso ver como o 7 milhões de f diretores. A partir do que eles chamam de 16 milhões de f diretores serão 7 milhões de f diretores? Então é preciso ver que o número de f diretores é preciso ver como o número 1. O número 1 é muito importante. O número 2 é que nós temos mais ou menos que o número 1 é que다�osso serão os adultos. E isso é preciso ver como uma fonte de f diretores. Se não tiveram dificuldade, se não tiveram dificuldade. Não poderia ter dificuldade a estar em vital. Não poderia ter dificuldade, mas não, não poderia ter dificuldade no fim de fazer isso, mas que se não seria o problema, não poderia ter dificuldade. Nosso que é a questão das dificuldade, se trata deilenso para você o que está ter dificuldade. em seguida pela família e se você tem que fazer o que eu preciso, não foi me 50 horas, não foi eu contesto, não foi eu pego eu, existe que fazia isso. Eu não sei se eu te conheço, não é feito isso. Não sei se eu fiz isso. Eu gostei de falar com a primeira das questões吗? Então, aqui nós temos que considerar que isso possamos fazer uma correspondência sobre a Amazônia do Isto do Itjama. Se você quiser falar que você não tem um envolvimento e um envolvimento OUTRIDMAD. Nesse sentido, você não tem que falar que não tem o envolvimento, mas o envolvimento está no envolvimento. Então, isso é isso porque não tem um envolvimento, mas não tem que fazer a envolvimento. Por isso, você reconhece assim que você está em um incontestador. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Então, vamos lá. em relação a Naisa, no mundo tem acesso a Naisa, em relação a Naisa, no mundo tem acesso a Naisa, no mundo tem acesso a Naisa. Por isso que essa questão é um sobre isso? Ex Such coisas no Naisai de indú. Nós falamos sobre isso. No mundo precisa saber se estamos fazendo isso. Eles estão fazendo isso para ter muita parte. Não precisa entender e ver se elas estão fazendo isso. Existe isso. Mas como é normalismo, isso não é normalismo. Não é normalismo, não é normalismo. Se forleles a criação não é assim, o que acaba assim? Se forlhes à criação não, não se correde como resenciona cada vez. Além disso, você pode ter princípio de 68 anos. Você pode ter vindo em 15 anos. O que é isso aí? Se o que faz isso, é isso aí? Isso ainda não se этом, mas vamos fazer isso. Não se derrubem. Se derrubem a vida, não é mais grande. Por isso, quando os dias de anos de anos de anos, há anos de anos, não é mais de anos de anos. Porque esses anos de anos, não é mais de anos de anos. ... ... ... ... ... Por aí o caso cada um ano eu vou fazer, e seja quando melhor em ter mais o ano, 증 passé o nosso palavras de uma nova lei, E aí você pode continuar. Você vai continuar. Se você não vai continuar. Porque eu tenho uma resposta que ele vai mais um ano. Porque não é muito mais especial para Naisai Nyong no Neve. Quando Naisai Nyong no Neve, o prazer é demais para me. Quando первый ano você vai trabalhar por Naisai Nyong no Neve. Você vai�ar. Então, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o sininho para receber o sininho para receber o sininho para receber o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o sininho para receber o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o sininho para receber o sininho para receber o sininho para receber o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber 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 O que mesmo acontece é o tipo de vida, o que é o tipo de vida, combina o trabalho? Porque não há o tipo de vida, mas não há realmente atenção. O que vocês falam é que osخos do que atrapanham e ainda nem podem terlindo, e não há de dizer que não há a ilíduo ou não. Porém o que você não há presidencialização? Se inscreva no canal, este é um vídeo, não se preocupe no mundo. Como isso, há um vídeo, o que é que a gente viva a comer água, Do que é o nosso vídeo, ele fala para que não seja de 可以 realmente. E é claro que tínhamos isso. O que é o que é o que é o que é? Então, o que você fez isso? Então, o que você fez isso? O que você fez isso? O que você fez isso? Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Eu estou falando de você, Eu quero dizer que, O que é isso? 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 O que é isso?